É, Renanzinho, acho que chegou a hora da gente descarregar esse trem aí, mano, e começar os trabalhos aqui, cara. Vambora, cara. Eu vou falar pra você, viu? A galerinha curtiu demais esse comboio que a gente fez que dica o cara, hein, homem? Você tá louco, hein? Nossa, mano. Cara, o Kid passou correndo atrás do C, mano, com as patinhas aparecendo o Sonic ali atrás, mas tá bom. Cara, o comboio foi top, hein, qualificado. Cadê ele, que eu não tô vendo ele aqui no vagabundo? É, pro C ele não vai tá aparecendo aqui. Ô, Renan, é que tipo assim, esse Kid nosso... Vamos ver, homens, que cada Kid aí tem seu talento especial, né? Não sei se você tá ligado, né? Pai, eu não quero ser doce, não. Vamos trabalhar que essas conversas ainda dá certo. E o Kid nosso, Renan, deixa eu conversar, deixa eu terminar, entendeu? Então vamos trabalhar e conversar. O Kid nosso, ele é mágico, tá ligado? Pra mim ele aparece num lugar, pro C ele aparece em outro. Entendi, cara. Ô, vai pra mim no mesmo lugar daquela vez, né? Ah, acho que tá um lugar top, né? É o Kid do Mr. M. Kid do Mr. M. É, oi. Vamos dar uma ré aqui. Era aí que o nome cê tá, né? Era bem aqui, era o calcário, no ensino do barranco, né? Então vê se vai dar pra um bom motorista aqui, galera. Galera, galera. 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 Enquanto isso, galera, vai deixando o likeão pra nós. Mais um compartilhamento aí. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série aí. Porque, galera. Outra coisa também. Avisar vocês que tá fazendo like rapidão aí. Lá no roxinho, tá? Não perde, hein? Tá muito bacana as lives. Tá tendo aquele GTAzinho MP também. Tá tendo o Fire Simulator aí. E, entre outros jogos, Tarei que o Camila tá rogando, hein? Style não. Topzinha, rapaziada. Então não deixe de seguir aí, mano. Os dados saem na descrição. Mas se os caras quiserem achar, é fácil, né, Renato? Só escrever Style Games UFC ou não é o Game of the UFC. É meio parecido os nomes aí. Só troca ou não tem isso aí? Não tem erro nenhum. Até porque, Style, tá com a... A caminhada do canal aí também. É a louca, né? Eu tô com a boa, viu, mano? Tem um mapinha legal aí, cara. Que até que foi o... Como é que ele chama mesmo, cara? O Dé passou pra mim, mas eu acho que esse mapa eu não cheguei, não sabe disso ainda. Eu acho que em live seria uma boa, hein, mano? Tipo, fazendo o estilo lá do Porto Barrinha, você lembra? Ah, lembro, mano. Porto Barrinha foi bom demais, hein? Aquela série foi legal de fazer, cara. Quem sabe, hein? Se você animar, eu topo, cara. Mano, por mim, vamos embora. Não é mais difícil, homem. Pra mim, não tem problema não. Não é bem isso aí. Não é que tem a tarefa isso. Olha o barulho da escana, galera. Pra descarregar. Vai tomar esse trem aqui, homem. Na vida real, não vai se fazer isso aqui com o Reboque, né, galera? Mas como aqui não é maluco, não é faz. É porque na vida real também. O Raul não vai cair no chão e vai levantar o teu Reboque, né? É meio complicado, cara. É, também, né? A gente faz o que a gente pode, né? Pra parecer ficar da hora. Vamos levantar os eixos aqui. Trabalho do calcário concluído, rapaziada. Fizemos a compra aí, carregamos. Trazemos aqui pra fazenda, descarregamos. Agora chegou a hora de preparar os... Os do Uniport lá, homem. Prepara. Que agora... É hora. O show das poderosas... Do show do Renanzola. O Renanzola que desce. E rebola. Opa. O Renan, você faz isso? Não, eu não faço. O que é isso aí, cara? Você que falou, cara? Você que falou, cara? Isso aí é uma calúnia. O galera, vocês viram isso aí, né? Não, isso é uma calúnia comigo, cara. Galera, eu acho que ele é, viu? O seu fantômen tá um contra? Não, eu não. Então, então, eu não sei. Então, vagabundo. Você vai ver, viu? Você vai ver você que falou? Marigudo. O cara fica bravo. O cara fala as coisas, fica bravo comigo, galera. Não tem jeito, não, né? Vamos pegar aqui, ó, o nosso pulverizador aqui, nosso Uniport aqui. O bicho é bruto e tudo mais do que eu tenho aqui, galera. Vamos tirar ele aqui que entra agora. Ele tá trocando a parte de trás aqui, que ele tá com pulverizador, mano. Ó, Renan, eu acho, cara, vendo os trabalhos aqui agora, eu peguei carregadeira, né? E tem que ficar esse negócio de, sei lá, fazendo gambiarra as coisas, eu não tô gostando, mano. O que você acha da gente, no próximo episódio, escolher um trator diferente aí pra fazer os serviços menores aí? Só se a galera apoiar bastante também, né, mano? Apoia aí, galera. Vai comentando em marcas de trator também, né? Deixa o likeão, apoiar, compartilhar também, né, mano? Mas, cara, é uma boa ideia aí, inclusive, eu tava pensando nisso dentro do começo do cérebro, né, Stary? É. Você lembra que eu comentava com você, né? A gente já passou da hora, na real, de a gente comprar um trator desse, galera. Então, vai comentando aí. Cara, e pra achar a concha dessa máquina agora? Ela tá aqui perto, mano. Tá perto aí? Não tá perto da zaca não? Então eu vou pra ir. Não, não, a gente não utilizou a concha aí, ela tá por aqui, mano. Só que a gente não trocou ela aqui na zaca. Parece que eu trouxe aquelas vezes aqui. Será que tá aí, mano? Vou dar uma olhada aqui, se eu não achar, eu procurei. Tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó o Kid aqui, galera. Eita, rapaz, o Kid tá andando em slow motion, hein? Esse Kid, ele é o Kid mágico, né? Cada Kid, aí tem, falar com os Kid, aí tem seus dons, né? É uns que tem uns nomes peculiares, sabe? Mas isso não vem ao caso. Tá, beleza. Aqui, nesse daqui, né? Tem um pouco de calcário, galera, ó. Tá com mais da metade já, está ali os dois, na verdade. Então é só completar, mano. Vou deixar no jeitão ali, já, pra você completar ali. Tá, então eu vou pegar o teu lá. Tem um gato aconcha aqui, outro aí, foi tudo pra baixo, velho. Vai pra frente, Marco, não é pra trás não, eu tô brabo. Vou arrumar o teu lá. Beleza. Bom, vou pegar o teu lá atrás, lá. Pô, isso pega o mauzão, hein? Que isso, cara? Não tô falando nada demais, só vou pegar teu unipote ali, pô. Beleza. Aí, vamos pegar o outro ali agora. Tá perdendo a linha, hein? Ó. Pô, chamando, tô funcionada, ô, homem, o barbeiro. Galera, o Stéli tá levando, ultimamente, as conversas muito longe, viu? Muito longe. Tô desconfiando dele. Boa, que ele é pra não bater ele no pau ali. Aquele tranceiro deve estar indo no pau ali. Ainda fala de mim ainda, cara. Não tem jeito, né, velho? Pô, é, tô tranceiro, tem bater no pau ali, ó. Ô, Renanzinho, tá que tá, galera. Eu quero dar uma olhada no último vídeo pra vocês verem, a gente começou, esse vídeo aqui é o segundo do dia. Olha o primeiro jeito que ele começou o vídeo pra vocês verem. Segundo do dia, não, homem. Eu pedi o seu ontem aqui. Esse aqui sai no outro dia. Tá errando aí. Não, esse aqui é o segundo vídeo do dia. A gente gravou, não quer dizer que vai sair os dois mesmo dia. Ah, entendi. Agora você explicou bem o professor de português. Mula. Fala do mula mesmo. O vento. Essa máquina aqui, se não dirigir no volante, não dá. Ela fica balançando a bunda, tá ligado? Aqui é a que é dançar funk. Olha aí, isso mesmo. Aí, pronto. Aqui também tá pronto. Tá no jeitão, tomar cuidado pra não matar o nosso kid de bengalo ali. Olha aí. Quem que inventou esse nome aqui de bengalo aí? Eu só não tô enganado. O que que eu me lembro, acho que foi um fainho lá. E o bengalo, acho que foi nóis, quando ele tava junto, né? Beleza. É, culpa da style, galera. Tava com ele, né? Eu acho que não foi eu, não, mano. Acho que vocês já tinham esse negócio na cabeça. E você falou, acho. Será que foi eu? Eu falei, o seu foi o fainho. Ah, se eu fui eu não tô lembrando. Porque vocês já falavam isso antes de gravar comigo, se não me engano. Não tô lembrado não, mano. Mas tá aí, ó. Tá com 43% isso aqui, viu? O seu, oi. Pode pôr na tua traseira aí, ó. Ó, vou te contar uma coisa, mas não vou te falar nada, hein. Pode trabalhar com o seu fiscal de obras até agora, viu? Diga o Seger of Nex, por favor, pra nós. Não, não. Eu não gosto de achar que é traseira piscando. Não, filho. Liga aí, rapaz. A galera gosta de ver teu traseiro piscando, ó. Me liga aí. Isso aqui não é traseiro. Isso aqui é em cima. Acabei de olhar. É os dois chifrinhos. Os dois chifrinhos. Acho que eu vou ter que ligar pra doutora Júbis Clio de ver o que ela tá fazendo, viu, mano? É, eu acho que tá precisando mesmo, porque faz tempo que você não fala com ela, né? Faz tempo. Ah, ela tá fazendo a vida. Cara, pior que eu não sei, viu, mano? Deve tá por aí, fazendo igualzinho. Ah, tu gastando cartão de crédito, fazendo unha. Não lembro, papai. Fazendo unha com a Fabiola. Não, a Fabiola é a que foi fazer a unha, né? Ah, é tá, né? Eu não lembro. Eu vou te contar uma coisa, mas eu não vou te falar. Fabiola não é o nome da manicure. Fabiola é o nome da mulher que foi fazer a unha, igual que eu lembrei. Fabiola? Fabiola, Fabiola. Você falou Fabiola. Fabiola. Fabiola é o gordinho dessa verde, você lembra? Já encheu, já, homem. Vambora, vamos trabalhar agora. É o gordinho dessa verde. Ah, pô, mas... Tá. Tem o gordinho dessa verde, tem o gordinho dessa verde, que é eu, né? É, mas você gosta de... Você gosta de... Você gosta de saber, né? Desce daí, fazer um favor. É só tirar uma printzinha? Ah, vai ter a printzinha da minha... Da minha lindeza aí, rapaz. Vai ter a foto, então, vai, ó. Eu tirei já. Vambora. Vou tirar uma foto aqui também. Pera aí, ó. Nem sempre tirar foto, homem-vivo, né? Não, tem que tirar uma foto aqui, linda e maravilhosa, né? Ó o Gasparzinho, galera, ó o Gasparzinho. Ah, linda e maravilhosa, tira aí, vai. Vai sair do mês, satanás. Você sempre pediu pra tirar uma foto linda e maravilhosa? Tá ajudando? Ai, Deus do céu, mano. Eu vou ter que bater nos caras, galera. Mano, você tá o Gasparzinho pra mim, sabia? Ah, é porque eu... Entendeu? Não, pera aí, de pegar um... Mas tira essa foto do menino e meu Deus, meu vagabundo. É? Ele ficou pôndo a bota na frente do mundo. Eu vou falar onde que eu vou dar uma botada na tua cabeça. Vagabundo. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Ah, Gasparzinho, vamos até vaiar, porque a gente tira a foto, a gente vive, né? A gente não é fotografar. Bora. Ah, é de alto nível, né, mano? Como sempre. Nota mil, galera. Qualidade hoje. Tudo tá falando errado. Ontem já comecei falando errado também. Aí ele falou, mano, muito bom o gameplay. Não vale a pena conferir, inclusive. Ah, como sempre. E não perder também? Ah. Conte pra galera que a galera não pode perder. Conta aí. Não pode perder também assim. Não sei o que que é não, mas não pode. Isso tá rolando, não é, homem? Isso é verdade. Você viu o que eu falei, né? Galera, não pode parecer. Não sei o que que é não, mas a galera não pode perder, não. Isso aqui que é beleza. Dedê. Ai, ai. Engraçado. Vamos aqui, né? Agora é só de boa aqui, ó. Como sempre, a gente costuma dar uma volta no campo, né, galera? Depois vem trabalhar na vagabundade de GPS, né? O serviço fica mais qualificado e isso, mas vamos embora. Vamos dar uma volta. Completa no campo aqui, ó, meu. E aí, depois a gente vai e fica por aqui que a galera vai ter que assistir os próximos episódios aí. Pra conferir como é que vai ficar. Lembre sempre daquela frase muito importante, galera. Principalmente no começo de ano agora. Que você vai ter que levar pra sua vida, mas não a inspiração. Onde é que você for, você sempre estará lá, beleza, galera? É, e até porque se você não estiver lá, quem vai estar lá? Cara, tá gastando calcário com força. Não, mas também você viu o tanto que tá faltando? Meu pai, velho. Já foi metade do pulverizador? Você não dá uma volta, hein? Não, mas... Você tá dando a volta no campo inteiro, né, homem? Praticamente o campo e andar quase o mapa inteiro também, no tamanho do campo, né? É. Eita, o negócio tá gastando mesmo, galera. O negócio tá indo igual água ali, ó. Você tá doido, rapaz? O negócio tá gastando igual água aqui, homem. É bastante, viu? Ainda bem, galera. Esse pulverizador aqui, ele anda muito rápido, mano. Então vai ser bem vicente. Ainda bem que a gente doer caminhão também, né? Tá bem, mano. Mas será que vai dar dessa vez? Vem lá, vamos ver, vamos ver. É, galera. Vai dar ou não vai dar? Comente aí. Porque pelo jeito, galera, ele tá gastando muito mais do que ele daquela vez, né? Eu quero saber de você, galera. Se vai dar ou não vai dar. E aí, galera? Vocês acham que vai dar ou o Instagram vai ter que buscar a maná pra dar? Por que eu? Você também vai ter que ir. Não, mas eu vou logo atrás de você. Não, hein. Você vai na frente ou atrás? Pode ir o que você quiser, vai ter que dar, né? Essas conversas não estão dando certo não, mano. É, você que tá falando? Eu falando, quem disse? Caramba, velho. Galera, faz um pulverizador inteiro, mano. Pra fazer a volta. Pra dar a volta inteira no campo, hein? Eu acho que não vai dar não, galera. Não vai ter que ir buscar mais, hein? Olha isso. Meu Deus, homem tem que parar aí pra carregar a ediforta, homem. É, mas também faz um wait enorme também, né? É, também. Será que vou dar pra completar o todo o campo? Sei lá, vamos descobrir depois. Não, mas eu tô falando agora. Ah, que dá. Ah, dá, tranquilo. Homem, mas aqui deu quase a... É o que você passou. Passei, ué. Aí, ó. Fih, só tem 16%. Não vou me encostar ali. Já foi? Fih. Me gosta, é igual água aqui, galera. Aqui, eu acho que é bom igual lá. Sim, dá um jeito. Eu acho que é só estacionar aqui. E é isso aí, rapazazezinha. Demo o início aí de começar a passar o calcário no campo. E pelo que vocês viram aí, o pulverizador não deu pra nada aí. Foi o campo todo aí dando a volta inteira, hein? Mas provavelmente eu acho que a gente vai ter que ir lá buscar isso, sério. Porque eu acho que isso aqui não vai dar não, cara. Vamos descobrir. Vamos descobrir depois. E é isso aí, galera. Deixa que eu leio campanário não esquece. Essas lives estão arrumando direto aí. A companhia de lá na roxinha lá. HANA GAMER FC. E STYLE GAMER FC. Tamo junto. Fica com Deus. Falou. Fui. É isso aí, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero que tenham gostado. Mais um dia de serviço aí. Se você quiser, logo logo a gente volta pra terminar. Tamo junto e falow. Tchau. Tchau. Tchau.